O presidente da principal torcida organizada do Clube do Remo, o time do Pará, foi assassinado em Belém. É o segundo dirigente morto em menos de um ano. Violência de torcida. Um torcedor do Goiás é assassinado e um torcedor do Vila é baleado. José Carlos da Silva, de 36 anos, foi morto com três tiros por dois homens em uma moto no bairro de Peixinho. Quinta-feira, três corintianos foram condenados pela morte do palmeirense Gilberto Torres durante uma briga de torcidas em 2014. Um deles desmaiou ao ouvir a sentença. 16 anos de presença. ...de uma guerra de torcidas, que dessa vez vai terminar em morte. Fala aí, galera! Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta. Agradecer a todos vocês as visualizações. Agradecer a vocês a ascensão do canal. Antes de mais nada, dá um like em cima do vídeo. Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando um dislike. E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não está inscrito. Se inscreva aí, ativa aí o sininho e receba as novas notificações. Hoje, estamos comemorando um ano. Um ano do primeiro vídeo falando de torcida organizada. O divisor de águas do canal, onde só tínhamos 14 inscritos. E após falarmos da Gaviões da Fiel, né, torcida, como a Gaviões tinha entrado nas torcidas do Botafogo, alavancamos o canal. E hoje, já estamos beirando aí os 10 mil inscritos. Graças a vocês, a vocês que acreditaram no trabalho, a vocês que acreditaram que o que é falado aqui no canal são as verdades sobre torcida organizada. Vindo nas primeiras imagens, que o assunto é sério. Então, estamos aqui para pegar uma torcida organizada de raiz, uma torcida organizada que coopera com o time, com o clube, que se faz presente na arquibancada. E não só a torcida que está na pista, a torcida que está aí propagando a violência. Eu sei muito bem que não vou conseguir acabar com as brigas na arquibancada, nem nas ruas, com os simples vídeos. Mas a gente pode estar conscientizando essa rapaziada que não são as brigas em si que causam aí o afastamento das torcidas organizadas, a extinção das torcidas organizadas. E sim, quando se passa dos limites, o limite da banalização da vida, das mortes. Então, eu vim aqui trazer para vocês um vídeo informativo, coisa que pouca gente sabe, creio eu, desses números. Eu mesmo não reconhecia os números friamente ditos, né? E eu vou estar passando isso para vocês aí. Mas antes de estar passando isso para vocês aí, a Red Coach tem uma mensagem para você. Segura aí. Atenção galera, para você que pratica artes marciais ou simplesmente curte a moda fight, a Red Coach vem com uma linha de produtos especialmente para você. Kimonos, luvas, caneleiras para você que pratica arte marcial, camisetas, camisas, bermudas, bonés para você que curte a moda fight. A Red Coach é mais um parceiro do Papo Fuleiro. Entre em contato pelas mídias e aproveite os descontos. Red Coach! Temos que tratar desse assunto com muita frieza. Deixando a emoção de lado, independente da torcida que vai aparecer em vídeo, independente disso, é um assunto que todos têm que prestar muita atenção. Eu estou com um scout aqui, cara. Com a base nos últimos 10 anos, 10 anos. Nos últimos 10 anos, no mundo das torcidas organizadas, 148 mortes diretamente ligadas às violências das organizadas. Galera, 148 vidas que foram tiradas pelo simples motivo do cara ser de uma outra torcida. Ah, mas o cara era brigando e tal. Esse não é o caso. O caso é que quem matou, quem matou, se não morreu, está aí. Com a sua família. Ou se foi preso, está cumprindo, mas vai encontrar a sua família. Mas este que foi morto, acabou. Só ficou aí a lembrança da família, o sofrimento. Então foram 148 mortes. Isso ligados às séries A, B e C. Iniciamos 2010 com 12 mortes. Foram 12 mortes em 2010, fechando o ano de 2019, 148 mortes. Tendo em 2013, o ano mais violento. 30 mortes de torcedores ligadas, torcidas organizadas em todo o Brasil. O cara sai para o jogo. Muitos desses também. Não podemos tirar a culpa dessa violência, porque muitos já vão para o confronto. E, por uma razão ou outra, ou foi alvejado, ou foi espancado. Não interessa a causa-morte. Interessa que não está mais entre nós e a família que vai sofrendo. Em abril de 2016, se dá início os clássicos torcida única em São Paulo. Em 2017, mais três estados adotaram essa medida. Temos hoje no Brasil alguns estados que adotaram essa medida. Às vezes o Rio de Janeiro com 10%. Minas também com 10%. E quando se adotou essas fórmulas de disputa com torcida única, fecha-se o ano de 2017 com 11 homicídios. mesmo com torcida única, acontecem os confrontos, acontecem as mortes. Então, quer dizer, não adianta você querer punir o torcedor comum, eu sempre falo isso, de ver o jogo, achando que você, tirando a torcida da arquibancada, vai acabar com a violência. E não vai. Os números mostram aí em 2017, após essa medida de torcida única, ainda aconteceu 11 homicídios. Antes de continuar esse vídeo, Centro-Oeste, Faixas e Bandeiras, vai dar um recadinho para você. Segura aí. Centro-Oeste, Faixas e Bandeiras. Precisou de bandeira? Precisou de faixa? Faixas de mão? A Centro-Oeste, Faixas e Bandeiras, faz um trabalho de excelência no modo sublimação. visite as suas mídias sociais, Facebook, Instagram e a Centro-Oeste, Faixas e Bandeiras. Envia para todo o Brasil. E é mais um parceiro do Papo Fuleiro. Citando o Papo Fuleiro, você vai ganhar um super desconto. Aproveite! Nós vamos tomar aqui a base. São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo adotou esse sistema de torcida única em 2016, já adentramos no ano de 2020, já houveram clássicos no ano de 2020 com torcida única. Mas isso aí não afastou a violência dos estádios. Por quê? Porque no estádio em si não acontece mais a violência há muito tempo. Aonde se acontece a violência são nos bairros onde as pessoas marcam por internet, nos metrôs, enfim. E aí, nos últimos 27 clássicos com torcida mista, entre os anos de 2015 até abril de 2016, 589.931 torcedores foram aos estádios durante esses 27 clássicos torcida mista. Foram usadas 81 escoltas. Nesses 27 clássicos de torcida mista, houveram-se 16 confrontos. Foram utilizados 2.921 policiais na parte externa do estádio e 4.439 policiais na parte interna do estádio. Isso entre abril de 2015 até abril de 2016 quando acabaram os jogos de torcida mista em São Paulo. Nos últimos 27 clássicos com torcida única em São Paulo, você pode observar que foram 761.472 torcedores. Isso quer dizer o quê? Com a torcida única, o torcedor comparece mais ao estádio. Ele se sente mais seguro com a torcida única. 34 escoltas foram utilizadas, 8 confrontos, 2.492 policiais na parte externa e 3.064 policiais na parte externa. Com esses números a gente vai poder analisar o quê? O torcedor se sente mais seguro com a torcida única. Mas como é que acontecem 8 confrontos? 8 confrontos com a torcida única. Temos que convir que as brigas não são em função de ter torcida mista, porque elas continuam acontecendo. O que a gente pode observar é que isso aqui é meramente algo político. aonde você usa menos policiais, aonde você faz menos escoltas, aonde você tem o menor gasto público, porém, não inibe, inibe até a violência, mas não acaba com ela. Então, se você está tampando o sol com a peneira, aí descobri que o jogo de torcida única não se faz necessário. O que vai fazer o jogo de torcida mista ter segurança é o Estado, é a segurança pública. Porque é inadmissível você assinar um atestado de que você não tem capacidade de fazer um evento com duas torcidas nos dias de hoje. pegamos a década de 80, a década de 70, 80, jogos no Maracanã com 160 mil, 170 mil torcedores. Pegamos no Morumbi com 110, 100 mil pessoas, 110 mil pessoas. E hoje, eles querem nos empurrar com ela a passo que não tem condições de fazer um evento com duas torcidas. então, quer dizer, se vocês não conseguem garantir um evento esportivo, o que eu posso esperar do combate ao tráfico, do combate aos furtos e roubos da rua? Então, vocês também não têm condições de acabar com isso. É um atestado de competência do Estado da Segurança Pública, infelizmente. Antes de continuar esse vídeo, Diogo Santana tem um recadinho pra você. Segura aí. Diogo Santana Artes Gráficas. Precisou de Arte Gráfica ir para sua bandeira, para sua faixa, para a banner? Seja qual for o segmento, Arte Gráfica é com o Diogo Santana. Mais um parceiro do Papo Puleiro e você citando o Papo Puleiro você vai ganhar um super desconto. Visite lá, Diogo Santana Artes Gráficas. Um assunto que a gente sabe que é polêmico, que mostra 10 anos que a gente pegou aqui de base o número de mortes em uma partida de futebol. Salientamos que nesse período houve-se um aumento significativo da violência nas ruas, não foi única e exclusivamente violência só em estágios, não foi, a violência aumentou muito nesse período. Acho que a falta de fiscalização dentro das torcidas organizadas pesou para que muito isso acontecesse. A própria torcida não faz uma fiscalização interna. Temos aí torcida que não preza a qualidade de torcedores, sim, a quantidade. Chega uma hora que a torcida perde a mão os diretores perde a mão da torcida, não tem mais o controle do que a torcida está fazendo, entre aspas que é muito difícil, vamos pegar aí uma mancha verde, uma galinha chafiel, uma independente, uma galocura, uma máfia azul, vamos lá para o Nordeste, pega aí uma Inferno Coral, uma torcida jovem do esporte, torcidas grandes, que realmente é difícil ter um controle, porém, é inadmissível que não tem nenhum controle. Próximo vídeo, vamos estar falando casos específicos de homicídio em torcida organizada e vamos falar se os torcedores foram punidos, cumpriram pena, não cumpriram, estão nas ruas, tudo isso a gente vai estar falando em um próximo vídeo e eu espero que você acompanhe porque vale a pena, vale a pena acompanhar porque não dá brincadeira, as leis estão mudando, estão se arrochando, vou até adiantar para vocês, torcedores estão cumprindo penas, estão ficando presos e a galera não está se atentando a isso, então eu vou estar apresentando para vocês números do que a coisa é muito séria, é mais séria do que apenas botar a camisa do seu torcida e ir para o jogo, envolve muito mais coisa e acima de tudo envolve o bem-estar e vida de todos nós. o Rex Art tem uma mensagem para você, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fique com Deus, obrigado por esse um ano falando de torcida organizada e fui. Atenção galera, precisou de bandeiras, precisou de faixas, mas você quer um modo artesanal, pintado a mão, Rex Art, o melhor do Brasil não tem outro igual, Rex Art já fez trabalho para várias torcidas do Brasil, você pode estar conferindo aí nas suas mídias sociais e você falando o que viu, a propaganda do Rex, no Papo Fuleiro você vai ganhar um super desconto, aproveite!